Na jornada da vida, buscamos a razão, entre tores e sorrisos. Descubra músicas que elevam sua alma, conecte-se e evolua com as melhores melodias e letras inspiradoras no canal Light Sounds. Músicas que ajudam você a manter-se conectado e em sintonia consigo mesmo. Acesse agora. Link na descrição. Dizem que o sofrimento é apenas uma miragem. Na profundidade da alma, uma simples passagem. Por favor, lembre-se que estou apenas usando palavras. Portanto, não é a verdade suprema que não pode ser expressa em palavras. É apenas uma aproximação distante. Aquilo que você sente, ao pensar, diminui, mesmo que apenas por um momento. E você pode sentir o ser que está sempre lá embaixo disso. A presença temporal. Você sente isso. Então, quando você pode sentir isso, e se tornar mais enraizado nisso, mesmo em sua vida diária, você começa a ser capaz de sentir isso em um segundo plano. Portanto, o simples fato de você estar ciente, mesmo quando está fazendo coisas, você está ciente de que está ciente, quando está olhando para alguma coisa. Existe apenas a consciência da qual você está ciente. Então, está aí, a consciência da consciência. E isso... Mas agora isso é Deus? Eu sugeriria não exatamente. Eu estou falando puramente e intuitivamente. Mas alguns místicos e outros tiveram percepções semelhantes. É a emanação de Deus. Em outras palavras, a consciência que habita em você. E se desfaça temporariamente como pessoa. É uma emanação da fonte de toda a vida. E aquela fonte que não pode ser nomeada, que não existe. Porque existir significa ter uma localização no espaço e no tempo. Em tudo o que existe, em algum lugar. Então, nesse sentido, Deus não existe. Porque Deus não tem uma forma. Deus está além dessa dimensão. Onde a existência se desenvolve. Mas como o sol emana luz, Deus ou a fonte de toda a vida, que não pode ser nomeada ou compreendida de forma alguma, emana a consciência para essa dimensão. E gradualmente essa dimensão evolui. Gradualmente expressa mais daquela luz. Que emana da fonte transcendente de toda a vida. Aos poucos, porque esse universo, essa foi uma descoberta importante de Darwin. que existe uma evolução da vida. Que torna-se cada vez mais complexo. O que ele não percebeu é que existe uma inteligência que se expressa através disso. Portanto, existe a fonte de toda a vida. Além da fonte transcendente, que é Deus. E Deus brilha como o sol brilha. E a luz do sol, você pode sentir na sua pele. Agora, quer você diga que isso é o sol? Isso que você está sentindo? Em certo sentido, a luz do sol é o sol. Porque não há separação. Mas em outro sentido, o sol não é diferente, mas infinitamente mais vasto que a luz que você sente na pele. Da mesma forma que a emanação de Deus, que é consciência, sim, é Deus, no sentido de que é uma emanação de Deus. Então, é isso que você é. Você é uma emanação da fonte. E a consciência em você é a luz. Como Jesus disse a seus discípulos. Mas ele realmente quis dizer em todo ser humano, porque seus discípulos não eram pessoas especiais. Vocês são a luz do mundo, ele disse. E ele disse isso de si mesmo em outro evangelho. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse as duas coisas. Ele disse aos outros, vocês são a luz do mundo. E disse, eu sou a luz do mundo. O que poderia ser isso, exceto isso? Porque as pessoas com quem ele estava falando não eram pessoas especiais, particularmente importantes nesse mundo. Mas você é a luz do mundo. A luz em você é a consciência em você. E sem a consciência, você é a consciência do mundo. Você é a luz do mundo. Sem a consciência, o mundo nem existiria. Isso é quando você percebe isso, que sua identidade essencial é ser consciência, que é uma emanação da fonte, como quer que você chame isso. E sua identidade essencial é isso, o ser. E então, e daí que você deriva esse seu senso de identidade, de quem você é? Não é mais a memória do seu passado, tornando-se relativamente insignificante. Sim, você se lembra disso, mas o que há de maravilhoso em seu passado é que ele o trouxe a esse ponto de despertar. Não importa o quão sem sentido isso parecesse na época, porque toda a vida é meio confusa. De uma forma ou de outra. E muitas coisas pareciam. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Ou então, ah, isso foi muito estúpido. Ou, por que isso tinha que acontecer comigo? Minha infância poderia ter sido tão feliz, e foi tão infeliz, por que isso? Mas todo o seu passado traz a você a esse ponto de despertar. Então, cumpriu a sua função, mas não lhe dá mais uma identidade. Você o reconhece, você reconhece isso, você sabe disso, mas não deriva mais do seu passado o senso de quem você é. Isso vem de um lugar mais profundo. Você pode sentir a presença que você é, o ser que você é, não condicionado pelo seu passado. E isso é especialmente libertador. Se você tem um passado muito pesado, se coisas terríveis aconteceram no seu passado, é especialmente libertador sentir isso. E muitas vezes são as pessoas que tiveram uma vida muito difícil que chegam a essa conclusão. Eles tiveram sua crucificação, e então vem a transcendência do sofrimento. Como é apontado, mesmo para os não cristãos, mesmo que você não seja cristão, você não precisa ser cristão para entender, o significado mais profundo da cruz, que não é diferente dos ensinamentos budistas, como o Buda disse, eu ensino o sofrimento e o fim do sofrimento. E na cruz cristã, está aí. Como imagem que o ensinamento é que o sofrimento é a cruz, é o instrumento do sofrimento. Jesus é pregado na cruz, a imagem mais profunda do sofrimento. Mas a cruz é também o símbolo da transcendência do sofrimento. A cruz também é símbolo do divino. É ambos. É um instrumento de tortura e é um símbolo do divino. Incrível. Os dois juntos. Pode ser um ensinamento que pode ser transmitido dessa forma, até mesmo para pessoas que nunca o entenderiam conceitualmente. Como estou falando conceitualmente. Há uma verdade profunda e montida nessa imagem arquetípica. Jesus é o humano arquetípico e a cruz. É a jornada arquetípica de todo ser humano. Portanto, seja grato por todo o sofrimento que o trouxe até aqui. Isso trouxe você até aqui e isso é incrível. O despertar. Isso significa que, a partir de agora, a vida não vai ser mais desafiadora? Não. Os desafios continuam. Mas podem ser de um tipo um tanto diferente, não mais produzidos pela disfunção da mente egóica, como costuma acontecer com muitos humanos. Mas, ainda assim, os desafios vêm em muitas formas. A diferença é que, à medida que você se torna cada vez mais enraizado no ser de si mesmo, no eu transcendente, não no ser, os desafios não são mais convertidos em sofrimento. Então, não existe mais uma personalidade que reclama do que está acontecendo comigo. Os desafios são simplesmente aceitos pelo que são. A ação é tomada se a ação for necessária ou possível. Nenhuma ação é tomada. Uma simples rendição acontece quando um desafio chega e não há realmente nada que você possa fazer. E é isso. Então, uma vez que você chega a esse ponto, todo desafio pode se aprofundar se for um desafio real. Aprofunda o seu estado de consciência e isso te deixa mais presente. E isso é uma coisa maravilhosa quando você atinge esse ponto. percebi com a chamada pandemia nos últimos dois anos que algumas pessoas ficaram ficaram muito menos conscientes do que eram antes da pandemia. Isso é o mesmo com qualquer um. Também o desafio que acontece com você individualmente. Qualquer coisa que dá errado em sua vida uma separação a perda de um emprego a perda da sua casa a morte de alguém próximo a você um processo judicial ou qualquer ameaça. Algumas pessoas ficam mais inconscientes quando estão sendo desafiadas por isso ficam mais reativas mais profundamente arraigado em seu condicionamento o ego. Todo advogado de divórcio atende as pessoas em seu estado mais inconsciente geralmente a menos que elas já tenham evoluído caso em que está tudo bem. E até corretores de imóveis e pessoas assim encontram pessoas que são são tão bitoladas porque pessoas assim elas se apegam tanto ao resultado e ao resultado que isso realmente os puxa para baixo. Um desafio pode deixá-lo inconsciente ou mais consciente dependendo de onde você está. E algumas pessoas através da pandemia se tornaram mais presentes eles aceitaram eles talvez tenham sido afetados de maneiras diferentes financeiramente ou empregos ou situação de vida ou relacionamentos que também foram afetados por isso. Todos os tipos de coisas aconteceram e algumas pessoas foram capazes de usar isso e se tornar mais e mais para o ser. Às vezes não havia mais tanta coisa para fazer e você tinha que ir mais para o ser e outros se tornaram mais reativos mais zangados e mais medrosos. O medo tem sido uma grande coisa mas medo do medo de em última análise o medo da morte e você fica temeroso oh meu Deus isso é o fim em última análise o medo é sempre em última análise o medo da morte o medo da maior perda de si mesmo isso tende a desaparecer quando você está enraizado no ser é difícil explicar porque desaparece e como desaparece mais acontece o medo da morte parece desaparecer vou apenas mencionar os desafios que continuam a vir eu tive toda a minha vida praticamente nenhum problema de saúde até o final do ano passado e início desse ano eu nunca tinha estado internado em hospital e quase nunca vi um médico e de repente fui atingido por um enorme desafio o que normalmente as pessoas consideram um enorme desafio de vida por causa de uma condição médica ah ok logo surge a possibilidade bom posso ficar aqui apenas mais alguns meses ou não quem sabe e depois do diagnóstico inicial eu simplesmente falei ah ok fiquei ainda mais vazio do que normalmente eu sou eu sou normalmente bastante vazio mas eu apenas assim mesmo e não havia nenhum medo eu já estava basicamente morto não havia não havia nada mas restava uma presença a pessoa não importava muito e então passei muitas horas na presença completa então fui operado então eu eles olharam os exames e por enquanto o desafio parece ter se dissolvido completamente será que vai voltar quem sabe então é isso eles continuam vindo mas quanto maior o desafio maior a intensidade da presença muitas vezes descobri que em outras situações da minha vida também conforme os desafios surgem você ganha mais mas atenção então não tem mais uma pessoa que reaja ao que está acontecendo é apenas o ser é apenas a presença apenas a consciência se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante visite o canal light sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante muito obrigada e até a próxima a próxima tchau tchau